Oi meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra dar um recadinho pra vocês, entendeu? Porque eu tô aqui também pra pedir desculpas, porque muita gente tá escrevendo, porque que eu não tô fazendo vídeo, eu sumi. Então, pessoal, que eu tô trabalhando, e assim, os horários que eu tô em casa, sempre tem gente aqui em casa e eu não consigo gravar com gente em casa. Eu gosto de gravar quando eu tô sozinha, ou no máximo quando tá meu filhinho, né? Então, eu não me sinto muito à vontade, eu gosto de gravar assim, sossegada, faço maquiagem, vou conversando com vocês com a maior naturalidade. Agora, quando tem gente em casa, eu me sinto um pouco com vergonha, não consigo muito fazer. Então, por isso que eu tô pedindo desculpa pra vocês, pra vocês do YouTube, pra vocês do blog da minha prima, da Lê, da Gapita, os blogs do Like a Make, os blogs que eu participo, porque realmente tá muito difícil de poder gravar. Agora, trabalhando, entendeu? E eu também fui chamada pra dar aula na Embeleze, então eu vou ver se eu vou conseguir dar aula, porque aí seria dois empregos, seria mais difícil ainda. Então, eu tô fazendo o possível, o tempinho livre que eu tenho, como hoje, ó, eu tenho três horas livres, livres antes de começar a trabalhar. Eu já gravei um monte de vídeo na sequência, porque assim, o tempinho livre que eu tenho, eu tô fazendo vídeo pra vocês, porque realmente eu gosto de fazer vídeo. eu me sinto à vontade fazendo, eu gosto de ensinar, entendeu? O que eu sei. E eu adoro o carinho de vocês, eu gosto quando vocês assistam, assistem os vídeos e comentam, e deixam recado pra mim, e pedem uma maquiagem. Então, pessoal, eu peço desculpas mesmo. Não é por falta de desinteresse, não é nada disso, é porque realmente eu tô trabalhando, e tá um pouco difícil conciliar. Mas todo o tempinho livre que eu tenho, eu tô fazendo vídeo pra vocês. Essa semana que vem, creio que eu vou ter mais uns dois dias livres, eu vou gravar bastante vídeos já pra deixar pras próximas semanas, tá bom? E é isso, espero que vocês entendam, tá bom? Beijinho pra vocês, obrigada por assistir. Tchau. Tchau.